O Presidente da República desloca-se esta segunda-feira para sua primeira visita oficial a Santo Antão, ilha escolhida para acolher a cerimónia de lançamento do Ano Internacional das Montanhas, que terá lugar no Parque Natural de Cova, Paúl e Ribeira da Torre. Iniciativa das Nações Unidas, que a Presidência da República decidiu abraçar para ajudar a sensibilizar o país para a necessidade de proteger a biodiversidade, visando garantir o bem-estar das comunidades montanhosas e das planícies, mediante uma conservação e desenvolvimento sustentáveis. O Chefe de Estado estará, sim, a chamar a todos a assumirem o seu dever de proteção das montanhas, conforme o previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2063. Durante a sua estadia de três dias em Santo Antão, José Maria Neves terá uma agenda focada na questão ambiental, irá presidir uma conferência sobre o tema a montanha e biodiversidade para os alunos do ensino secundário, irá visitar empreendimentos que promovam a proteção ambiental, para além de reunir-se com as forças vivas dos três conselhos.